O vídeo de hoje foi bem sugerido por vocês e eu acho que é o maior comparativo aqui do canal. Porque normalmente eu faço batalha e comparações de bases ou só de máscaras. Sendo que esse vídeo vai ser um pouco mais completo, digamos que meio que completa de comparações. Separei o que vocês foram comentando no decorrer das resenhas, no decorrer das sugestões lá por direct. Então tem produtos aqui que são da mesma marca, tem produtos de marcas diferentes. Do um lado do rosto eu vou testar um, do outro lado eu vou testar outro. Daí a gente vai fazendo esse comparativo e analisando juntas. Minha pele tá limpa, só com hidratante facial. No momento eu tô usando essa versão da Nivea como prometi pra vocês. Já tem o vídeo de primeiras impressões por aqui, ó. O Silua Filler. É um sérum clareador anti-sinais. Daí que eu tenho testado ele seja pela manhã, antes da maquiagem, quanto à noite, antes de dormir. Pra ver quanto a sua eficiência tem que ser assim. Tô aqui com dois produtinhos que vocês pediram, que são os Blurs. Blurzinhos. Tô aqui com a versão da Dalla e da Tracta. Os dois têm a mesma proposta. Vou começar com a versão da Tracta. Pra quem não conhece, BB Blur Prime com cor efeito mate. Promete controlar a oleosidade. Suaviza a aparência dos poros dilatados. Oil free. Ó, tem sua textura em mousse. Cês tão vendo que nem desliza o bichinho. Aproximar mais um pouco aqui pra vocês verem bem na real. Ele é um pouquinho mais quente que o meu tom de pele. Desliza, que é uma beleza. Porque a textura, de fato, é um mousse bem agradável. E tem muita pigmentação. Tô espalhando com o dedo só pra vocês verem conforme vai deslizando. Esse que eu tô usando aqui é o tom médio, tá? Do outro lado, vou aplicar a versão da Dalla. Meu bluzinho querido. Efeito mate. Suaviza a aparência de poros dilatados. Oil free. Cobertura natural. Essa cor é a cor 03. Ah, deixa eu falar quanta quantidade. Dalla 20 gramas. E Tracta 30. Tem essa diferença aí na quantidade. O da Dalla tem uma textura menos moussificada que o da Tracta. Cês podem ver que tá até escorrendo um pouco mais. Ó, ele também é em mousse. Mas tem mais textura cremosa, assim, mais lisinha. E eu vou espalhar essas belezinhas com esponjinhas. Tô aqui com duas opções. Quase que irmãs gêmeas. Sendo uma importada e outra nacional. Mari Saad Real Techniques. Mariana Saad, inclusive, foi inspirada na esponjinha da Real Techniques. São bem parecidas quanto a maciez, quanto a textura em si, né? Cês tão vendo aí? Ambas estão úmidas, tá? Pra vocês já verem o tamanho natural que elas ficam. Ó, da Real Techniques, de fato, é bem macia. E vocês veem que conforme eu aperto, ó, fica marcado o dedo? Essa é até massinha, né? Ela não é tão porosa. A textura da sua espuma é mais lisinha. Da Mariana Saad também é super macia. Só que ela tem uma leve diferença de textura pra Real Techniques. Cês tão vendo? O dedo não fica marcado, ela volta. E é um pouquinho mais porosa. Tendo as duas em mãos agora, também achei da Mari Saad um pouquinho maior. Um pouquinho mais fofona. Mas vamos relembrar aqui na pele que eu acho que é melhor. Nesse lado eu tô espalhando o produtinho da Dalla Makeup. Acho que eu vou precisar de um pouquinho mais. Esses produtos são vendidos como Primers com cor. Eles podem ser usados sozinhos ou antes da base. Aqui eu vou compartilhar com vocês eles sozinhos. Até que é a forma qual normalmente utilizo. Prefiro. Como eu gosto de maquiagem um pouquinho mais básica. Na minha opinião eles têm muita pigmentação. Então eu não vejo a necessidade de aplicar uma base. Mas ó, cês tão vendo a cobertura. A esponjinha da Mari Saad realmente é maravilhosa. É uma das minhas favoritas. Parei de utilizar um pouco pra conhecer outras opções. Depois veio da Intense, da Eudora. Tudo no mesmo formato. Também adoro ambas. Agora desse lado da Real Techniques. Gente, o produto praticamente secou na minha pele. Eu vou pegar mais aqui também. Inclusive pra espalhar, não que esse da Tracta seja ruim. Mas como o da Dalla tem essa textura um pouco mais pra líquido. Acho que espalha até melhor. Esse aqui acaba sendo um pouco mais pesado, né? Mas também não é nada que impeça de deixar a pele coberta. Não há dúvida agora qual é a melhor. Não sei se é porque eu me acostumei mais com a da Mariana Saad. A da Mariana Saad parece mais fofona. Acho que a da Mariana Saad tá ganhando. Pode olhar tocando assim. O que que cês acham? Ó, enquanto a pele, não reparem a sobrancelha. Eu já vou dar um jeito. A da Tracta dá uma leve acumulada na pele. Eu tô vendo aqui. Deu uma acumuladinha de leve aqui também. Vamos continuar? Porque até o final a gente vê quanta performance geral. Deu um jeitinho aqui na sobrancelha. Esse pozinho da Vizela aqui eu ainda não dei um jeito. Tá todo quebradinho. Eu até cogitei em fazer a aplicação dessas duas bases aqui da Ruby Rose. Um em cada lado. Porque realmente esse blur dá mais cor, dá mais pigmentação. E daí que eu acho que já tem uma cobertura ok. Então vou deixar pra um próximo vídeo uma comparação só com base, sim. Sem um outro produto que proporciona pigmentação. E aí dá pra ver melhor. Se vocês concordarem, já vão comentando aí. Que eu fico ligada em tudo. Mas vou pular agora pro corretivo. Inclusive, não tinha pensado nessa hipótese. Mas eu li um comentário de uma seguidora lá no direct. E vi um vídeo do Instagram. O qual eu apliquei esse corretivo da Elf. Vocês sabem que eu comprei recentemente. Daí que pela embalagem ela achou que era o da Alice Salazar. De fato, lembra pela embalagem. Aí eu pensei em colocar nessa comparação. Inclusive, tô usando bastante esse corretivo da Elf. Ele tem uma pigmentação muito boa. O aplicador dele é desse jeito aqui, ó. Acumula o produto bem no buraquinho que tem na ponta. Na hora que tira o aplicador, ele tira todo o excesso. E só deixa nessa ponta aqui. Ele é muito pigmentado. Bem cremoso. Um cremoso assim na medida. No meu tom de pele ficou um pouquinho mais claro. Mas ficou ok. Quando espalha, nem percebe-se muito. Minha cor é médio. Médio cento. Corretivo que promete duração de 16 horas. E ele tem uma pegada mais sequinha. Mate. Vou espalhar com essa esponjinha aqui também. Eu amei a pigmentação. Cobertura dele. Na minha opinião, tem uma cobertura de média. Média quase alta. E apesar da sua textura um pouquinho mais encorpada, ele não acumula tanto as minhas linhas. Ele fica bem de boa. Desse outro lado, eu vou aplicar o da Alice Salazar. O da Alice Salazar já tem uma pegada pra hidratante. Porque tem alguns componentes que tem a função de meio que tratar essa área dos olhos. Vou mostrar aqui pra quem não conferiu o resenha aqui no canal. Seu aplicador já mais fininho, tipo de gloss, ó. Não estou com a caixinha aqui agora. Parece que tem um pouquinho menos que o da versão da Elf. Minha cor na da Alice também é o médio. Nessa coleção, só tem três tonalidades. Bem pouca. Bem limitada. Foi realmente o que ficou mais próximo do meu tom de pele. Vou espalhar com a esponjinha da Mari Saad. E ele fica mais uniforme no meu tom de pele. A textura dele é um pouquinho mais fina. Um pouco mais líquida. Espalha super rápido. Comparação feita. O que vocês acharam? O da Elf já está neutralizando o tom, né? Está meio que adaptando o tom da pele. Não está tão claro. O da Elf realmente é um pouco mais mate. Mais sequinho. O da Alice tem um pouquinho de viso, um pouquinho de hidratação. Mas é bem assim como a marca promete também. Ambos estão ok. Volta ao preço, gente. Eu não lembro o preço de todos aqui. O da Alice eu acho que foi 40 e pouco. O preço um pouquinho mais puxado. O da Elf se converter, eu acho que ainda sai menos que o da Alice. E esse foi a sugestão da Dani. Seguidora das antigas. Fiel. Ela acabou de me mandar essa mensagem lá por direct. Para fazer a comparação do pó da Visela. Novo pó da marca. Comparando com a versão da Laura Mercier. Inclusive, eu ia fazer a comparação da Laura com o pózinho da Playboy. Que muitas de vocês já, com certeza, viram comparações por aí. Muitas comentam. Mas como ela acabou de falar e está curiosa. Eu vou trazer essa comparação aqui. São pózinhos translúcidos. Que tem a função de selar a maquiagem. De dar um aveludado na pele. A Laura Mercier é super bombado por aí. Porque muitos profissionais utilizam. E utilizam não só para selar a pele. Como para utilizar na técnica baking. Que é aquela técnica de concentrar bastante pó na área das olheiras. Aqui nessa área do maxilar. Para poder marcar o contorno. Selando essas áreas. Deixando mais mate. Mais aveludada. Mais iluminada. E mais marcadinho. Essa comparação não vai ser tão fiel. Não vai ser tão, como posso dizer, justa. Porque a versão satin da Visela. Vem com uma promessa de um leve brilho. Apesar de que é um brilho muito sutil. É um brilho muito perceptível. Até se mostrar aqui em vídeo para vocês. Eu acho que não dá para ver tanta diferença. Esse dedo aqui. Mas é o único da marca. Que tem a pigmentação mais próxima. Dessa versão aqui da Laura Mercier. A Laura Mercier é um pozinho super opaco. Mega fininho. Mas com uma tonalidade levemente para bege. Não é amarelado. Não é 100% branco. Esse tom que eu acho bem versátil. A Visela tem um fundo um pouquinho mais rosado. Não sei se vai dar para ver. Vou começar pelo da Laura Mercier. Gosto de fazer com a própria esponjinha. Que eu estou aplicando ali base, corretivo. Pela praticidade. E por ver que no resultado final não atrapalha. Não interfere muito. O resultado da maquiagem que faço na minha pele. Pozinho da Laura Mercier. Depois de estar aqui abaixo dos olhos. Pode fazer isso aqui depois do contorno. Antes. É opcional. Eu faço das duas formas. Não vejo problema. Vem que é um pozinho bem clarinho. E fininho. Estou pegando agora o da Visela com outra esponjinha. Passar aqui igualmente. Ver que isso tem alguma diferença. O da Visela parece que consegue ser até um pouco mais fino. Eu analiso isso devido a quantidade de pó que veio. Passei praticamente a mesma quantidade para o potinho. Para a tampinha. Consegui espalhar melhor. O da Visela torna-se um pouquinho mais clarinho. Mas o brilho dele, gente, é muito sutil. É muito leve. Vamos agora varrer esse pó. Esse aqui é o da Laura Mercier. A pele fica bem aveludada. Agora vamos varrer o do outro lado da Visela. Gente, estou achando a mesma coisa. Mesmo... Não, peraí. É. Mesma coisa ao toque. Quanto a selar, acho que está a mesma coisa. Nenhum dos dois marcaram minha pele. Consegui remover por completo. Obviamente que sabemos que tem aquela diferença de preço. É um produto importado. É um produto muito mais caro. Enfim, vários fatores que vocês certamente sabem. Não sei exatamente o valor da Visela. Mas obviamente não é cento e pouco. Apesar de que é uma versão menor. São escolhas, opções. Mas testando aqui na minha pele. Visualizando a performance. Sentir a mesma coisa. Já temos uma análise. Agora vou fazer a comparação de trio. Trios que contam com blush, contorno e iluminador. Adoro esse tipo de produto. Vocês já sabem disso. Gosto pela praticidade. Produtos que se completam. Tenho aqui o Master Contour da Maybelline. Na cor 20. Pózinho opaco pra contorno. Um blush iluminador. Que tem cintilância. E um iluminador. O que eu achei mais próximo foi essa versão do Make B. Que é uma palhetinha que tem o mesmo produto. Pózinho iluminador. Blush iluminador. E um pózinho pra contorno. Obviamente que o tamanho e quantidade são bem diferentes. Um é menor que o outro. Make B tem um espelhinho. O da Maybelline não tem. A palheta da Make B se intitula como palheta de blush. Mas como vocês podem ver, tem blush, contorno e iluminador. Essa cor aqui é a opção Pink Heat. Vou começar pelo da Maybelline. Aplicar o contorno. Vocês podem ver que ele é o marrom um pouquinho mais frio. E ele é bem opaco. Pincelzinho de blush. Aplicar desse lado aqui. Vai virar quase que o lado caro contra barato. Uma esfuma super rápido, fácil. Contorno bem natural. Adoro. Agora eu vou aplicar desse outro lado. Make B. Ó, a diferença de tom de um pro outro. Aqui da Make B é um pouquinho mais frio. A Maybelline é um pouco mais fechada. Só a gente intensificar no pincel. Não muito, né? Pra não abusar. Ele é bem clarinho mesmo. É um tipo... É um tom de contorno que não dá muita diferença. Não pigmenta muito em todos os tons de pele. Mas eu sempre dou uma insistida. Rapidinho ele aparece. Agora vamos para o blush. Os dois tem uma certa diferença. A da Maybelline é um rosinha. É mais pra rosinha. E já o blush é bem mais claro pro meu tom de pele. Ele quase não aparece. Esse blush aqui eu não sou muito fã não. Porque eu gosto de blush mais pigmentado. Na minha pele ele brilha mais do que aparece cor. Fica mais cintilante. Já a versão Make B tem um fundo de tom mais pêssego. E alguns pigmentos meio douradinhos. E esse blush aqui já é mais pigmentado. Mas mesmo assim, pro meu tom de pele, eu tenho que insistir um pouco mais. Agora vamos para o iluminador. Vou aplicar com o dedo que eu tô sem pincel limpo de iluminador. Começar com a da Maybelline. Tem um tomzinho de champanhe. Tá bem bonito. Fica aqui em cima. Ele é aquele iluminador que dá glow. Não pesa, não marca muito. Vou aproveitar pra aplicar aqui. Cante interno. E na pálpebra móvel. Vou fazer a maquiagem vasiquinha, né? Com a pegada mais iluminada. Esse do Boticário, já sinto que ele tem um pouco mais de glow. Também é champanhe. Mas tem uma cintilância um pouco mais presente. Lembra até o iluminador da MAC. Ó, só um pouquinho. Ó o quanto já parece. Cada um pesa um pouco mais em um, né? Olha a diferença na pálpebra. Gente, muito mais pigmentado. Vou pegar esse pózinho de contorno. E dar uma profundidade aqui no olho. Fazer o negócio completo. Só marcar um pouco o côncavo aqui. Cada lado também vou aplicar com o seu respectivo contorno. Eu apliquei o iluminador aqui. Mas eu esqueci que tinha um detalhe. Um produto aqui pra comparar. Que inclusive vocês mencionaram na resenha. Da sombra líquida da Mariana Saad. Que é a sombra líquida da Luizance. Vou fazer essa comparação aqui pra gente ver. A rose gold da Mariana Saad. E essa sombra líquida da Luizance. A cor das duas lembra um pouco. A da Luizance é na cor 04. Da Mariana Saad é o rose quartz. Não gostei esse toque de tom mais rose gold. A diferença é que da Mariana Saad tem mais glitter prateado. Ele tem mais brilho. Vou aplicar aqui desse lado o da Mariana Saad. Pegar o pincelzinho aqui. Dar uma esfumada. Aplicar toda a quantidade que tá no aplicador. Trazer aqui no cantinho do olho também. O brilho dessa sombra é cor de louco. Muito linda, né? Agora do outro lado eu vou aplicar o da Luizance. Faz um tempo que eu não uso. Que eu nem lembro direito. A Luizance também tem esse aplicador estilo gloss. Só que ele não é tão achatadinho. Ele lembra mais a versão da Ruby Rose. Que eu comentei com vocês no vídeo. Ele tem mais cintilância. Não tem esses pigmentos brilhosos. Mas ó, também é lindo. Rose gold bem cintilante. Pra ser justo, tô fazendo igual o da Mariana Saad. Aplicando a quantidade que tem no aplicador. Olha, gente. Uma esfumada aqui. Assim como eu fiz da Mariana Saad. A principal diferença é que esse aqui realmente não dá pra esfumar logo em seguida. Porque ele acaba espalhando. O da Mariana Saad, assim que coloca, ele já seca, sabe? Você consegue esfumar. Vou até acrescentar um pouco mais aqui. O que vocês acharam? Quanto a cor. Bem parecida, né? Acho que a diferença fica mais por conta dessa questão de... Da Mariana Saad tem mais brilho. Tem mais glitter. E ela seca um pouco mais rápido. Deixa eu ver a da Luizance. A da Luizance tá transferindo. Agora eu vou pra máscara. Uma comparação que vocês pediram. Inclusive comentaram bastante. Na resenha da máscara Euphoric da Avon. Essa máscara aqui. Pra quem não conferiu, eu vou deixar linkado aqui. Falei sobre a Genius. E foi essa máscara que vocês perguntaram qual eu achava melhor. Gosto da performance das duas. Mas aqui, aplicando, a gente observa melhor. Vou começar pela Euphoric. Ela tem esse aplicador um pouquinho mais fofo. Pega a quantidade na medida. A textura dela eu achei bem encorpadinha. Desde a primeira aplicação. Tanto que no vídeo vocês viram. Foi a primeira aplicação. Testando com vocês. E aí eu achei que a textura dela veio bem ok. A pigmentação é bem pretinha. Atinge todos os cílios. Essa é a primeira camada dela. Agora desse outro lado, vou aplicar a primeira camada da Genius. Seu aplicador já é diferente da Euphoric. Ela tem um aplicador de silicone. Mais definido. Mais fininho. Mais separadinhas. Mais curtas. Na ponta, conta com essa parte aqui. Na minha opinião, facilita na aplicação assim das áreas menores. E vamos aplicar. Comparando assim, dá pra ver melhor, né? Ela traz um pouco menos de produto. Que é a versão da Euphoric. As cerdas se encaixam um pouco melhor nos fios. Primeira camada de ambas. Eu acho que a briga vai ser fim. Deixa eu voltar pra segunda camada da Euphoric. E agora a segunda camada da Genius. Tenho que ser bem rápida. A Euphoric, ela seca muito rápido. Vou pra terceira. Que é a quantidade que eu já costumo aplicar. Só não vou insistir muito. Porque a Euphoric já secou. O que vocês acharam? Eu acho que a Genius dá uma esfumada mais. Curva, alonga. Deixa os cílios bem mais encorpadinhos. O principal que eu sinto da Genius é que ela também dá um pouco mais de volume. Só que ela alonga e curva mais. E o principal, deixa os cílios mais separados. Eu acredito que até pelo seu aplicador, conforme vai aplicando, você sente que ela tinge os cílios, mas separando ao mesmo tempo. Dá? Então, acho que basicamente é isso. Mas ambas, na minha opinião, dão um efeito, resultado muito bom. Assim, cílios destacados. Eles aparecem, eles se destacam. Mas me contem aí o que vocês acharam. Agora eu vou finalizar com dois produtinhos que vocês perguntam bastante. Já apareceram por aqui, eu já comentei sobre. Antes eu vou aplicar um batom. Não vou fazer comparação de batom, porque aí... Mas eu vou aplicar um batom aqui antes. Esse aqui é o Betelux Dany. Um batom que eu tenho usado direto. Betelux, batom da Bruna Tavares. Aquele que tem a bala opaca. Vou aplicar aqui. Ele é uma mescla de nude muito bonita. Que tipo assim, ele nem é tão marrom e nem é tão rosado. Só que ultimamente eu não tenho utilizado sozinho. Eu tenho usado ele junto com o Lip Oil. Na maioria das vezes, Lip Oil da Vult. Como o nome diz, é um óleo hidratante. Pode usar sozinho, como combinado com batom. Mas ele traz uma sensação de conforto e hidratação aos lábios. Sendo que ele tem um aspecto, e até visualmente, de um gloss incolor. Quando você aplica, você vê aquele lustre. Aquele brilho. Sendo que ele não é tão parecido à textura de gloss. Por conta de ele não ser tão pegajoso. Daí que vocês sempre comentam da versão do Lip Oil da Ruby Rose. Que eu já comentei por aqui no canal. Também tem vídeo onde eu falo sobre. E vocês pediram comparação. Queriam saber mais detalhes quanto a essa textura. Ó, pra quem ainda não conferiu resenha, não conhece. O da Vult é assim. Embalagem estilo gloss. São em três fragrâncias, se eu não me engano. Três gostinhos. O meu é de baunilha. Vou aplicar aqui embaixo. Traz esse lustre, esse gloss. Inclusive, essa é a combinação que eu tenho mais utilizado nos últimos vídeos. Vocês têm perguntado bastante. Sensação de lábio confortável. Só que não gruda tanto. Não pesa nos lábios. Não traz tanto desconforto. Obviamente que ao tocar, ao comer as coisas, vai transferir. Vai sair. Mas ele não se perde tão rápido. E o principal não traz tanto desconforto. Pelo menos na minha opinião. Você não sente que tá com um gloss pesado nos lábios. Até porque eu acho a textura dele mais leve. Pronto. Tirei o outro. Apliquei o batom de novo. E eu tava com a versão laranja na mão. Mas o que eu prefiro de fato é a versão de morango. Eu peguei ele pra aplicar aqui. Pra quem não conhece. Ó, a apresentação da versão da Ruby Rose. É puro amor também, ó. Ele é menorzinho. Cada um tem uma cor. Tem de vários sabores. E a textura dele, até na hora que você tira aqui. Percebe-se que é um pouquinho mais grossa. Tem um pouco mais de liga. Seu aplicador é um pouco mais comprido. Deixa eu olhar aqui. Visualmente, é praticamente a mesma coisa, né. Tem esse brilho de gloss. Fica bem bonito também. Não tenho problema nenhum em utilizar. Uso assim como uso da Vult. Só que de fato, minha preferência vai muito mais pela versão da Vult. Devido a questão da versão da Ruby Rose. Ao meu ver, ser muito mais próximo de um gloss. Um pouco mais pesado. Você sente ele nos lábios. Ele gruda um pouco mais. Inclusive, um dos meus maiores incômodos é quando eu tô com o cabelo solto. Passa um vento e gruda. E é um desespero total. Eu, às vezes, tô de óculos. Vou tirar o cabelo. Aí passa lá na lente do óculos. Aí fica aquela cor de louco. Não que o da Vult não grude. Mas, assim, não gruda tanto. É mais fácil pra tirar. Remete menos essa questão de óleo. Que ele propõe. Que vem no nome, assim como o da Vult. Ele traz mais essa questão de gloss mesmo. Quanto ao resultado nos lábios, é praticamente a mesma coisa. E esse é o resultado final da maquiagem de hoje. Essa batalha de produtos. O que é que vocês acharam? Dá pra ver a diferença? Que de um lado tá com um, do outro tá do outro. Eu senti agora bem pá na questão do iluminador, né? Esse lado aqui do iluminador da versão do Boticário. Deu mais impacto. A questão da sombra da Luizance, ó. Ela não acumula tanto. Mas dá pra ver que tem pequenas falhinhas mais aparentes. Ficou mate, não transfere tanto. Mas, sim, dá pra ver que tem uns pontos mais falhados. E também não é nada demais, mas é um detalhe que vale a pena ressaltar. Ah, tem a questão do blur. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ó, realmente, desse lado aqui, os pólos estão menos aparentes que desse lado aqui, ó. Esse lado foi da Dalla. E esse lado foi da Tracta. Ó, quanto à textura, ao toque bem sequinho. Nenhum incômodo. Já usei esses produtos blur antes. E quando tá muito quente, tem que selar com pó. Porque senão ele sai, ele tem essa textura levemente siliconada. E aí, se você suar muito, não selar com pó, você sente que, ao limpar só, você vai acabar tirando. Inclusive, eu estou suando um pouquinho agora. No vídeo de hoje, meio que completa na batalha. Comparei um produto com outro nas etapas de maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se você gostou, deixar aquele like, se inscrever no canal. Comenta aqui comigo qual produtinho que você mais gostou de conferir. Qual lado, qual produto você achou melhor. Se você tem um desses produtos também, compartilha com a gente sua experiência, que é super importante. Vou ficando por aqui. Grande beijo, fiquem com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.